Pai Santo, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nós levamos o Teu nome, Pai, por tão grande e extraordinário amor que levou o Senhor a enviar Jesus para morrer na cruz em nosso lugar. Nós levamos o Teu nome, Pai, pelo cuidado que o Senhor tem para conosco. Nós levamos o Teu nome porque o Senhor nos ama, Pai. E levamos o Teu nome, Pai, porque Tu és o Deus atento ao clamor que o Teu povo levanta, Pai, na Tua casa. Tu tens ouvidos atentos, Pai, para a oração que nós levantamos. E nós queremos nessa noite suplicar, Pai, que o Senhor escute nossas orações. Queremos suplicar que o Senhor se volte para nós nessa noite e escute, Pai, o clamor do nosso coração, o clamor da nossa alma, do que nós colocamos diante de Ti, das nossas necessidades, das nossas carências, dos nossos problemas, das causas que afligem a nossa alma, que nós derramamos diante do Senhor. Porque nós cremos, Pai, que Tu continuas sendo Deus hoje. Nós cremos que Tu continuas fazendo coisas tremendas, poderosas, extraordinárias hoje. Nós cremos, Pai, que Tu continuas sendo Deus para o qual não há impossíveis. Então, o Senhor é Deus poderoso que pode lidar com os nossos problemas, que pode intervir nas nossas vidas, que pode operar o milagre, que pode mudar a nossa sorte, que pode mudar a nossa história. Então, nós clamamos, Pai, que Tu se volte para nós. Nós não merecemos, somos indignos até de estarmos na Tua presença. Mas é por causa dos méritos do Senhor Jesus que nos atrevemos a chegar diante de Ti com coragem, com ousadia, com confiança, Pai. Porque o Senhor Jesus intercede por nós. Então, Pai, escute as nossas orações. Venha de encontro a nós. E em graça e misericórdia, Pai. Toma nossas causas, toma nossos problemas, as nossas aflições, as nossas angústias em Tuas mãos. E ordena, Pai, a Tua bênção. E libera a bênção que o Senhor tem para nós. A Tua palavra diz, vinde a mim todos vós que estais cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Nós nos achegamos a Ti, Pai. Porque estamos cansados e precisamos do Teu socorro, do Teu alívio. E a Tua palavra diz que o Senhor é socorro bem presente na tribulação. Então, toma-nos em Tuas mãos. Cuida de nós. Atende o nosso clamor para que, acima de tudo, o Teu nome, o Teu nome seja glorificado. O Teu nome seja exaltado em nós e através de nós. É o que pedimos, Pai, orando no nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.